Tá certo, Orlando. Bom, tem informação da direção do programa que nós já temos no telefone do Participação Popular, o deputado Alexandre Rosso, PSP, do Rio Grande do Sul. Deputado, tá ouvindo a gente? Alô? Oi, deputado Alexandre Rosso, ouvindo... Fabrício, tudo bem? Tava escutando agora aqui o meu colega, o professor Orlando, falando sobre a questão do IMC. Tava assistindo aí o programa, escutando o programa até pelo telefone, pra poder participar. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Eu só queria lembrar aí o ouvinte, que é bem fácil, não só pelo site da Sociedade Brasileira de Cirurgia, mas também tem aplicativos hoje no smartphone que dão esse cálculo já, inclusive com uma classificação. E lembrar também o ouvinte que é fácil de fazer o cálculo, ele mesmo pode fazer, só lembrando que a altura é em metros, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem um metro e setenta é um vírgula setenta vezes um vírgula setenta. É lembrado. A pessoa coloca lá a altura, não coloca em metros, ele não vai conseguir chegar a esse cálculo. Mas também, o simples cálculo pode deixar o paciente muitas vezes preocupado, porque vai dar um número e ele tem que classificar isso na tabela. Por isso que eu acho que o doutor Lama fez muito bem quando lembra pra te acessar o site da Sociedade Brasileira, porque lá existe inclusive a classificação, né? Bom, pra quem não percebeu, o deputado Alexandre Rosso é médico, já apresentou vários projetos aqui na Câmara ligados a isso. Por exemplo, um projeto que proíbe propaganda de refrigerante em escolas, e o outro que cria a Semana de Mobilização contra a Obesidade Infantil. Esses e outros projetos que o senhor apresentou sobre esse assunto, né, deputado? É. O problema com os pacientes com a obesidade é recorrente, né? Nós temos o tema principal que vocês estão discutindo, a questão legal do concurso, não só aqui no Brasil, mas em outros países. Eu lembro que há pouco tempo atrás tinha uma companhia aérea que ao contratar as filhares de bordo, as aeromoças, eles estavam inclusive colocando que não iam contratar aeromoças que tivessem um peso acima do normal, porque iriam ter dificuldade de exercer essa atividade profissional. Então esse assunto, ele é recorrente, ele não é de agora. Isso envolve muito o preconceito que a sociedade tem, mas também nós temos que dizer que nós temos pacientes com obesidade que têm uma qualidade de vida praticamente normal. Não podemos deixar isso de lado. Pois é, eu queria perguntar pro senhor. As pessoas que estão escutando o programa, elas estão pensando, bom, eu estou acima do meu peso, sou obeso, eu sou doente em si, né? Nós temos que ter um pouquinho mais de especificidade nesses casos, né? E nós sabemos, já existe muitos trabalhos aí, que muitos pacientes que estão acima do peso, utilizando essa classificação do índice de massa corpórea, que tem gosto de perfeita saúde. Então, eu acho muito, beira, até mesmo ridículo, quando nós temos um concurso que rotula o paciente com obesidade e diga que esse paciente não pode assumir a função pra qual ele fez o concurso. Ô, deputado, e eu queria perguntar ao senhor justamente isso, porque eu acabei de discutir esse assunto aqui com o Fernando Assis, né, que é o advogado, membro da UAB do DF, e ele falou que realmente, assim, não há muito clara na legislação brasileira alguma coisa ligada aos direitos ali das pessoas com obesidade. O senhor apresentou vários projetos de combate à obesidade. Isso não quer dizer combate ao obeso. E aí eu queria perguntar pro senhor, existe perspectiva de aqui na Câmara se discutir algum projeto em relação a isso pra evitar que esses casos, como esse agora do concurso, aquele outro de 2008 em Santa Catarina, outros vários casos de discriminação no trabalho ali, parem de acontecer, enfim, propostas contra isso? Olha, eu acho que nós temos que olhar a questão técnica muito disso. Entre nós, os médicos que tratam a obesidade, tanto da forma clínica como alguns procedimentos cirúrgicos, esses limites que classificam o paciente, eles também são muito discutidos. Eu tô afirmando, quando eu digo pra ti, que nós temos pacientes com AMC de 35 que gostam da perfeita saúde. São vários pacientes. Eu tenho pacientes meus que têm AMC e não têm algum tipo de doença associada. Isso não é o mais comum, mas isso também acontece. Nós temos que colocar isso como algo da questão técnica. Por que eu te digo isso? Porque imagina aquele paciente que gosta da perfeita saúde, se sente bem dessa forma, tá? Faz o concurso. E só porque ele tem um registro comparado a uma tabela, que ele não vai exercer atividade, então isso depende de uma avaliação médica. Eu acho que se tu colocar isso como uma questão fundamental em qualquer tipo de concurso, bom, aí a discussão passa a ser outra. E eu admito, realmente, que a legislação, neste caso, ela não é abrangente e nem muito menos específica. O que eu quero dizer com isso? Porque eu acho que o parlamento tem que se debruçar sobre esse assunto, a partir de ocorrências, e como disse, é recorrente o problema que acontece com os pacientes obesos, procurar, através de projetos de lei, organizar um pouco essa questão. Mas eu admito que, até na área técnica, nós temos muitas discussões sobre isso. Mas isso aí seria mais sobre a classificação do que a obesidade? Agora, em termos de direito trabalhista mesmo, o senhor acha que seria o caso de haver legislação sobre isso? Olha, eu acho que a partir dessas ocorrentes, e a partir até do programa aí, eu acho que nós vamos passar, nos debruçar muito mais sobre essa questão. que ela está, o próprio doutor aí, o advogado, disse que não existe legislação, não existe coisa específica, são casos que estão acontecendo, e muitas vezes eles estão naquele aspecto assim, um pouco da, eu acho que o doutor, eles vão ter muito correto, bom senso. Nós temos que ter bom senso em todas as profissões, tanto na questão do direito, como também na questão médica. Porque não é assim tão simples, e simplesmente rotular todo o paciente que é obeso, ele necessariamente não vai poder exercer a função como um funcionário público. Ou vai ficar doente no futuro. É. Agora, existe por trás disso uma coisa que é muito pior do que essa, que é o preconceito que existe realmente contra o paciente obeso. Isso quem convive com o paciente sabe, por experiência, por coisas que os pacientes contam, que é realmente muito perigoso a sociedade tratar os pacientes dessa forma. Ouve só, deputado, o Amaury Santos Oliveira ligou para o 0800619619 agora há pouco, ele é de Presidente Prudente, São Paulo. Ele deu um depoimento aqui, ele disse, eu sinto-me discriminado, faço tratamento psicológico e percebo que há discriminação da sociedade, da família, inclusive de médicos de outras áreas. O tratamento emocional complementa o tratamento de doenças físicas, mas é mal visto pela sociedade, é um preconceito latente. Eu acredito que esse tipo de preconceito seja maior que qualquer outro. Quando o médico propõe o tratamento emocional, o próprio paciente rejeita o tratamento pelo preconceito de ser chamado de louco. Sou operado cardíaco, faço tratamento emocional e me sinto discriminado. A ver com o Amaury está bem magoado com isso, inclusive. Mas é justamente o que eu estou dizendo. Por trás disso tudo existe um preconceito muito grande. O obeso ainda é tratado, às vezes, por próprios profissionais da área, como um paciente relaxado, que é obeso porque ele quer, coisas desse tipo assim. Isso é muito comum nos ambientes aí da área da saúde. Agora, quando problemas como esse vêm à tona, especificamente nós temos que pensar que se isso está aparecendo agora, dessa forma, quando tem relação com, por exemplo, com o servidor público, nós temos que nos preocupar que esse é um problema que envolve toda a sociedade. Eu estou lembrando, quantas empresas aí privadas não fazem esse tipo de... Na hora da seleção, desclassificam o paciente por obesidade. Por preconceito, por simplesmente acharem que aquela pessoa que está candidata a uma vaga na iniciativa privada não vai poder exercer a atividade como cabe a ela. Hoje, quando a gente na rua vê, por exemplo, um guarda acima do peso, todo mundo diz, poxa, mas como é que esse cara consegue fazer a exercição da atividade profissional? Como é que vai correr atrás do ladrão, né? Como é que vai correr atrás do bandido aí? Então, eu acho que é muito importante o programa, é muito importante a gente começar a debater isso e olhar um pouco para os outros países como é que eles estão fazendo esse processo. O que eu quero deixar com mensagem, que eu acho importante, nós não podemos rotular todo paciente obeso, pela classificação que for, a mais usada hoje é o índice de massa corpórea, é um paciente que tem algum problema de saúde que possa, talvez, impedir de exercer uma atividade, tanto pública como privada. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E quando tu rejeita num concurso alguém, nós temos que dizer assim, qual é o critério que foi usado? Foi feita uma avaliação médica? Esse paciente passou por uma junta que diga que ele... que é um paciente que não tem condições de saúde, de exercer atividade para a qual ele está se propondo. Então, eu acho que esse assunto, ele é muito amplo, mas o Congresso precisa se debruçar sobre isso. Que bom, é o reconhecimento do próprio deputado de que essa é uma questão que a Casa deve atuar. Deputado Alexandre Rosso, PSB Rio Grande do Sul, muito obrigado por ter estado com a gente. O senhor está em São Leopoldo agora, é isso? Sim, eu cheguei agora, estava na missão da ONU, a missão que está discutindo, justamente essas questões, inclusive de obesidade, a questão do gênero, a questão da mulher, principalmente da saúde da mulher, da violência contra a mulher. Então, essa é uma questão que o mundo todo está discutindo. E nós temos que, volto a lembrar, eu acho que o Congresso precisa pegar isso como uma agenda importante. e aí eu quero dar os parabéns aí à edição da TV Câmara por trazer profissionais de qualidade aí, como está falando no programa, eu estou assistindo, e eu, por outro lado, dizer que é importante esse movimento que vocês fazem, levando isso ao conhecimento da opinião pública, para que haja uma pressão sobre o Congresso e o Parlamento possa realmente se debruçar sobre esse assunto. Obrigado, deputado. Agradeço o nome de toda a equipe aqui. Um grande abraço para o senhor e para todo mundo aí de São Leopoldo. Um abraço. Um abração. Um abraço.